A quinta edição ao quinto fórum regional de geração distribuída com votos renováveis. Este evento é organizado e realizado pelo Grupo FRG Líderes, promovido pela ABGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, a associação oficial das empresas do setor que reúne provedores de soluções, EPCs, integradores, distribuidores, fabricantes, profissionais e acadêmicos e que tenham comum a atuação direta ou indireta na geração distribuída oriundos de fontes renováveis de energia. A geração distribuída com fontes renováveis tem aumentado sua participação na matriz elétrica nacional de forma expressiva nos últimos anos e tendo grandes possibilidades de crescimento ainda mais acentuado. O Fórum GD tem parceria e apoio de algumas das principais entidades no setor no Brasil, tendo como objetivo tratar exclusivamente dos interesses das empresas que atuam na geração distribuída com fontes renováveis. Em 2019, com foco nos estados do Acre, Amazônia, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O evento será uma grande oportunidade de reunir estrategicamente os empresários para juntos debaterem e discutirem os melhores rumos para um setor ainda mais forte e competitivo nos próximos anos. Nós daremos sequência, então, na nossa programação. Nós temos agora o painel Qualidade de Instalações e Centro de Ação. Nós teremos, então, dois convidados especiais que agora gostariam de convidar-nos para que compõem a mesa, para que possamos, assim, dar início. Por gentileza, como moderador e também palestrante, vamos receber, então, o Carlos Felipe, mais conhecido como Café. Vamos, então, recebê-lo. Convido também para estar conosco, nesse painel, o doutor Roberto Valer, ele que é da USP. Por gentileza, também vamos recebê-lo. O doutor Aurélio nos honra com a presença. Por favor, gostaria de convidá-lo também. Nós vamos trocar um pouquinho, ok? Então, o senhor será o moderador. Por favor, gostaria, então, de convidá-lo. Por favor. Por favor. Se eles dariam sequência, nesse momento, então, passo a palavra ao moderador, o Aurélio, para dar sequência, então, dos trabalhos. Vamos ouvi-los. Bom dia a todos. Alô, alô. Bom dia a todos, a todas. Um prazer estar aqui, em Belém. Eu vou falar algumas vezes ao longo do evento, então, mas, para quem está aqui primeiro, eu tenho um sangue paraense também, apesar de não parecer, mas meu avô é daqui, e eu fui, sei lá, na Bahia. Mas, tenho sangue paraense na veia também. Então, eu gosto muito da pimenta, do tucupi, da tapioca e por aí vai. Dois amigos aqui na mesa para falar sobre certificação, capacitação, enfim. Dois especialistas no assunto, colegas de trabalho, colegas de vida, mais de 20 anos aqui de amizade, de conhecimento no assunto. Vou deixar eles falarem, darem um recado e depois a gente faz um bate-papo aqui, tira a dúvida de vocês. Porque essa é uma área super importante para a qualidade das instalações. Você vai ter apresentação, Café? Então, Café deve mostrar muita coisa que está acontecendo aí no mercado, o Valer também. Coisas que a gente tem que estar atento para um mercado novo como esse. Apesar do professor Hildo, lá na outra sala, na abertura, ter falado que tudo surgiu aqui na região norte, com sistemas off-grid, e agora são sistemas on-grid, conectados à rede. Mas, assim, muita coisa mudou na tecnologia de lá para cá. Muitas empresas entraram no mercado, mas algumas entraram de forma errada. E a gente está em tempo ainda de corrigir essa rota, porque disso depende a sustentabilidade desse mercado. Não vou me alongar mais. A gente tem tempo, acho que tem um tempo de folga. Então, Café, a palavra é sua. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom, meu nome é Carlos Felipe, mas meu apelido é Café, vocês podem me chamar de Café. Sou engenheiro mecatrônico, me formei na PUC de Belo Horizonte. Trabalho com energia solar desde 1996, quando eu entrei no laboratório de energia solar da universidade, e montei a minha empresa em 1998. Então, desde 1998 eu venho trabalhando com a energia solar, e desde lá venho acumulando uma experiência, uma bagagem bem interessante no setor, com as nossas empresas. A gente, na verdade, depois foi criando mais, criamos cinco empresas e unificamos todas elas em uma única empresa, que é o Grupo Aivo, da qual eu sou o senhor hoje, sou diretor e sócio do Aivo. E sou atualmente vice-presidente da BGD. BGD é um desafio dentro da associação, que é cuidar do tema qualidade e certificação. Então, esse é um desafio que eu tenho pessoal dentro da BGD, para a gente trabalhar isso. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, na verdade, gente, eu vou apresentar a minha empresa primeiro, é um slidezinho simples. A minha empresa, na verdade, então tem, hoje eu tenho mais de 50 colaboradores. A gente é, na verdade, um EPC, a gente monta usinas, certifica, a gente tem de 50 a 100 pessoas sempre trabalhando com a gente, mês a mês. Já tivemos mais de 4 mil alunos na nossa Academia Solar. Então, a gente tem uma... eu viajo pelo país fazendo treinamentos sobre energia solar, fotovoltaica, vou vir a Belém também. A gente já tem usinas fotovoltaicas em 18 estados do país, instalados, e a gente tem 16 anos. Então, na geração distribuída, a gente já tem mais de 40 megawatts, já passamos de 40 megawatts em geração distribuída, oferecendo o que a gente gosta de fazer, que é resolver problemas. instalar, dar manutenção e apoiar no desenvolvimento do conhecimento e qualidade das instalações. Pensando do ponto de vista de uma usina solar, gente, seja ela de qualquer tamanho, seja ela uma usina com um painel, seja ela uma usina com 10 mil painéis, 100 mil painéis. Toda usina tem um ciclo de vida, que é aquela setinha que está ali, ela está mostrando exatamente o que significa a geração distribuída ou a energia solar no seu ciclo de serviços. Primeira etapa de uma usina solar, gente, é o ciclo de venda. Então, no tempo zero ali, olha, menos de um ano, que vocês estão vendo, aquela primeira etapa aqui, é a etapa onde os estudos preliminares, projetos, propostas comerciais, com o vencimento da sociedade, que aquilo é uma tecnologia que não é cara, que tem linhas de financiamento disponíveis, enfim, vem toda uma etapa de desenvolvimento comercial. E é um comercial diferenciado, gente, porque a energia solar não é um produto de prateleira. Você não chega no supermercado, numa loja, e diz, ah, eu quero a energia solar. E vai lá o cara e vende para você por telefone. Não existe venda de energia solar por telefone. Existe uma venda qualificada, com uma engenharia qualificada para isso funcionar. Feito isso, gente, o ciclo de venda da energia solar vem reduzindo. Em 2012, quando isso começou, o ciclo de venda de uma usina, quando chegava para a gente instalar, era de quatro anos, a pessoa esperava para comprar. Tem cliente de três anos atrás que liga hoje. Hoje, o ciclo de venda de uma usina solar já é bem mais curto. Você consegue vender isso rapidamente, então, encurtou o tempo, justamente porque os preços caíram e a viabilidade financeira com linhas de financiamento ficaram melhores. Pessoal, depois que foi feita a venda, a gente vem para o ciclo da instalação. Dificilmente uma usina solar, seja de qualquer tamanho, vai passar de quatro meses de obra. Até cinco megawatts, que é o que a gente está falando dentro do ciclo de uma geração distribuída, dificilmente uma usina demanda mais do que quatro meses de trabalho intenso para se construir. Estou falando de trabalho de construção. Essa etapa é que a gente vai se dedicar um pouco mais hoje, mostrar os desafios que a gente vai encontrando no mercado com relação à qualidade das instalações. Depois que a gente instala, vem um período que o Valer vai falar para vocês, que é o parto de comissionamento. Depois que vocês instalam, existe uma norma que deve ser seguida com vários ensaios a serem feitos para demonstrar que a sua usina está bem instalada e vai funcionar. Fechou o comissionamento, que são os ensaios, gente, um mês acompanhando a produção de energia da usina, validando as características elétricas, nos softwares de monitoramento tem sete centenas de softwares disponíveis. E aí começa exatamente o que vocês prometeram aqui. Todo mundo que trabalha com energia solar, vende a ideia de que a energia solar vai durar quantos anos, gente? 25, 30 anos. Isso vem no catálogo dos painéis fotovoltaicos, não é isso? Tem uma garantia de geração de 25 anos. Todo mundo coloca isso como até a sua solução econômica de modelo de negócio. Só que para isso realmente acontecer, gente, é necessário que haja uma outra etapa, que é operação e manutenção. Então, um dos erros principais de quem vende energia solar é vender como se não precisasse de manutenção. Isso é uma falha. Se a gente vender, energia solar precisa de manutenção para durar 30 anos. Eu comparo muito quando eu estou falando com meus colaboradores. Isso é igual elevador, igual carro. Se não dá manutenção, uma hora aquilo ali vai dar merda. Desculpa o termo, mas é isso que vai acontecer numa usina solar, independente dela ter sido muito bem instalada ou muito mal instalada. Energia solar, a usina solar precisa de cuidado. E não existe tecnologia isenta disso. Beleza? Então, a gente está falando desse ciclo todo aqui, olha, que começa com a equipe de venda sendo honesta e ética. Então, não existe uma tecnologia muito melhor do que outra, gente. Não existe um painel solar muito melhor do que o outro. Inversores, tem uma centena de inversores diferentes, com tipologias diferentes. Cada macaco no seu galho, em horas o microinversor é melhor que o inversor string, que é melhor que o inversor central. E tem horas que o microinversor não vai funcionar. O otimizador de potência. Então, a gente tem uma série de tecnologias, mas cada macaco no seu galho funciona muito bem. Mas, sem uma boa instalação, nenhuma delas será bem sucedida. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com isso. Momento de instalação a ser certificada, credenciada, por profissionais credenciados e registrados. E com todo cuidado no processo de pós-venda. Energia solar tem um grande segredo, gente. Acho que os sistemas isolados, o Aurélio tem experiência nisso. Os sistemas isolados sofreram muito por conta da falta de manutenção, do cuidado do sistema. Então, a energia solar, a gente tem que ter cuidado. Por isso, o grande segredo dela. Toda essa cadeia aqui gera milhares de empregos e são empregos que são locais. Não tem como cuidar de um museu solar à distância. Maravilha? E então, a gente vem com as máximas de qualidade. Qualidade não é tudo, mas tudo sem qualidade não é nada. Perfeito? E a gente vai trabalhar com dois itens aqui. O CAPEX, que é o capital a ser investido na construção de uma usina, e o OPEX, que são os custos de manutenção. Então, esses dois custos têm que estar inseridos na orçamentação de uma usina solar, seja ela de qual tamanho. Estude produto e estude fornecedor. Estudar o produto, gente, é para entender o que é uma usina fotovoltaica. Eu vejo muita gente instalando sem ler o manual. Liga para a assistência técnica do distribuidor da FAI e fala, moço, como é que eu comissiono o inversor? Porra, lê o manual, está escrito lá. Antes de ligar para a assistência técnica e ocupar o cara. Então, existe uma fase de estudo muito longa e que eu vejo que o mercado não tem cumprido essa etapa de estudar. E depois, gente, estudar o fornecedor. Sobre uma lógica muito importante, você tem que pensar, a garantia. Quem está aqui no Brasil do seu lado para assegurar a garantia dos produtos que você está utilizando. Maravilha? Tem muitos produtos que vêm, empresas que aparecem e, de repente, desaparecem do mercado. E outras vão ficar do lado de vocês durante muitos tempos. E uma outra coisa que é importante, é melhor aprender com os erros dos outros. A gente fez muitas instalações, erramos muito, aprendemos muito e compartilhamos os erros para que todo mundo não saia melhor no mercado. Lembrando, gente, por ser uma tecnologia nova, qualquer coisa errada se torna um argumento contra a tecnologia. Durante anos, eu trabalhei com a energia solar térmica para aquecimento de água. Tem alguns estados do país onde o aquecedor solar, quando você vai tentar colocar a energia solar em alguns estados, o pessoal, não vou usar isso porque isso não funciona. Não podemos deixar a mesma selilma do aquecedor solar acontecer no setor fotovoltaico. Que tenham consumidores que falam, não vou instalar isso não porque isso não funciona. Por uma má experiência de outros. Coisas importantes com outros mercados internacionais. Isso é uma mensagem que eu li em um artigo na Austrália, esses dias. Mercado australiano, a Austrália é o país que mais usa energia solar per capita no mundo. Um quarto dos cidadãos australianos já usam energia solar. 25% dessas residências já tem geração distribuída. E hoje já estão usando baterias também acopladas. Só que lá houve uma obsessão por algo que a gente sofre no Brasil. E que a gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma concorrência desleal e desenfreada e com produtos de baixa qualidade. Obsessão na Austrália por energia solar barata está descarrilhando o mercado, dizem os especialistas. Então o barato, gente, sai caro sempre no mercado de energia solar. Porque são componentes muito específicos, tecnologias muito específicas, que você não encontra na loja da esquina. Legal? E o que aconteceu? É o que a gente está disparando dentro da BGD, que é vamos inspecionar as obras com todos os institutos, universidades, vamos ver qual é o cenário para certificar e qualificar as pessoas que estão trabalhando no mercado. Por quê? Porque esse regulador australiano descobriu que uma em cada seis instalações solares na Austrália era precária. E uma em cada 30 era insegura. Então a gente tem dois temas importantes para trabalhar. O primeiro que a gente trabalha na certificação é segurança. Então é muito importante vocês se atentarem para o tema segurança na hora de comprar e instalar uma usina, para depois pensar e prometer de desempenho. Segurança no tempo zero, desempenho a gente vai assegurar naqueles 30 anos que nós vamos ficar namorando com aquele cliente que está ali e confiou no nosso trabalho. Então nesses tempos de queda de preço, os problemas de qualidade começam a aparecer. Produtos ruins, instalações ruins, gatos, gambiarras, arranjos técnicos, não sei como é que vocês aqui na região chamam gambiarra, toda a região tem uma coisa, arranjo técnico, RTA, o que é isso? Recurso técnico alternativo. Então nós precisamos fugir disso nesse mercado de geração distribuída. Um outro item aí na Europa, olha um número bastante preocupante. Uma pesquisa feita por uma empresa de monitoramento e gestão de usinas na Europa. Fez uma análise de 30 mil instalações. E ao final a MetaControl descobriu que 80% das usinas estavam com desempenho inferior ao previsto. Como funciona hoje? Vocês simulam, vocês usam um software, um software às vezes até muito sofisticado para simular a usina, entrega uma promessa de energia, não é isso? Esse dado nos diz o que, gente? Que não houve o que? Houve uma falha na previsão de dados climáticos, houve uma falha nos estudos, mas tudo leva a crer nos estudos que o que não houve foi o que? Um programa de operação e manutenção adequado. Então o desempenho, obviamente, da usina em um ano ele cai, gente. A gente tem operado várias usinas hoje, a sujeira tem causado 15, 20% de prejuízo em nossas usinas. Então hoje praticamente eu lavo mensalmente usinas que tem que gerar dinheiro, porque é representativo em valores. Legal? Outra coisa, gente. A gente está falando de certificação e a BGD tem uma missão importante de levar esse programa de certificação adiante. O Senai já lançou o programa junto conosco, com as outras associações, a BESOLAR, a BGD, as universidades, e já existe um programa de certificação no Senai para o instalador. Então já tem alguns seis ou sete Senais no Brasil que já implantaram o seu programa de certificação. Vocês podem mandar qualquer instalador do seu time ao Senai de São Paulo, se não me engano de Natal, Belo Horizonte, e eles vão lá fazer uma prova. São três horas de prova prática, três horas de prova teórica e seis horas de prova prática. Eu fiz a prova, gente. Confesso a vocês que é uma prova foda para o instalador tradicional. Mandei alguns instaladores meus, vou falar que acho que metade vai tomar pau. De cara. Porque não foi uma prova que foi feita para um instalador tradicional que nós estamos acostumados. E é muito boa a prova do Senai. Procurem, se tiver alguém do Senai aqui, tentem fomentar o Senai da região para trazer o mecanismo de certificação para a região norte. Porque é muito boa. E a outra certificação que nós estamos fazendo é pelo Instituto Toton, que é a certificação do engenheiro, de cada empresa. Aquela empresa vai ser certificada e aquele engenheiro tem que entender o que significa estar certificado. Legal? Em breve esse programa vai ser também colocado no ar. Eu trouxe o resultado aqui de um programa norte-americano, chama NEBSEP. Nos Estados Unidos eles têm a cultura de certificar o vendedor, então o vendedor tem que ser certificado nos Estados Unidos, o instalador, o comissionador, que é uma empresa terceira que vai ensaiar a usina e falar se aquela usina está aprovada ou não. E no final das contas foi feita uma pesquisa em 2018, ao final de 2018, perguntando as vantagens competitivas de estar certificado. E a primeira delas, gente, está aqui. A alta qualidade, na verdade, aumentou a credibilidade das empresas. O slide está meio embaçado, vocês vão receber a apresentação. Mas o que eu quero comprovar é que a certificação e aumento da qualidade tem um impacto no faturamento das empresas que aumentam a sua qualidade. Legal? E todo mundo fica pensando, mais um programa de certificação, mais um negócio para eu ter. Não é bem assim no setor solar se todos nós levarmos a sério esse programa. Quanto mais qualidade a gente agrega, mais mercado a gente tem. Legal? Então, gente, nós estamos trazendo isso aí para uma bagagem de uma revolução. As normas que nós estamos trabalhando, os treinamentos, as certificações, elas não passam só pela geração distribuída de mini-micro geração de solar. Ela vai chegar no momento onde a gente vai inserir a bateria na nossa casa. Infelizmente, um dos palestrantes que vinha hoje perdeu a conexão em Brasília por um atraso em São Paulo. Ele ia mostrar exatamente os desafios que existem na Coreia, na China e em outros países da implantação da instalação de usinas solares com bateria em residências. Ele tem casos de incêndio, casos de má instalação. Infelizmente, não deu tempo dele chegar. Mas vamos tentar ver se a gente consegue encaixar. Mas vai haver um casamento natural da energia solar com baterias. E vai haver um casamento natural com os veículos elétricos. Legal? Então, todos que estão aqui, em algum momento vocês vão se envolver com essas novas tecnologias que estão chegando para a gente trabalhar. Agora é uma coleção de fotos, gente. Não entendam isso como o natural do mercado, ok? Tem muito mais instalações boas e lindas do que eu vou mostrar. Mas eu vou mostrar os frankestens, para a gente depois, ao final, debater com o Aurélio, com o Roberto e com vocês, qual o desafio que nós vamos encontrar. E se tiver alguém que vivencia essas coisas aqui, por favor, coloque a mesa para a gente poder entender qual é a realidade do mercado local. Então, pensem bem que esse painel solar está na sombra. Tem uma tendinha. Isso aqui reflete só uma loucura. Uma viagem, uma loucuração. O painel solar na sombra não vai funcionar. Aqui, os números de falhas na pesquisa de 2018 dos painéis fotovoltaicos. Então, 77,5% dos painéis avaliados na pesquisa não tinham defeitos. Não vou entrar em detalhes de quais os tipos de defeitos. São estudos muito específicos. Que cada fabricante pode dar até subsídios melhores hoje para vocês durante as palestras. Aqui as falhas dos inversores. Os inversores hoje têm sido, na nossa visão de OEM, os componentes que mais falham. Sobre-os que quando ele falha, a usina para. Às vezes você não sabe se o painel está com defeito. Mas quando o inversor para, a sua usina efetivamente você tem a percepção que ela falhou. Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande de cuidar dos inversores para que eles continuem funcionando. E vocês vão enfrentar isso. Nós temos climas diferentes. O clima aqui é muito mais úmido. É muito mais quente. Então, vocês vão ter que cuidar e rastrear quais são os defeitos que os inversores têm. Evidentemente, gente, tecnologia, produto, vocês vão pedir o quê? Certificação. Nacional e internacional. As duas. Pequenos componentes, grandes impactos. A gente tem feito condicionamento de várias usinas para terceiros. O que significa? Eu vou visitar a obra e vou testar aquela usina e vou dar um laudo falando se a usina foi bem instalada ou não. Está com falha? E os pequenos componentes, grandes impactos, é uma pesquisa que foi feita internacionalmente. Vocês não vão conseguir olhar aqui. Está em preço por real, por watt. De cada componente da usina aqui. Tem vários componentes aqui de todas as etapas da usina. Mas a que mais custa é cabeamento e conector errado. Maravilha? Você viu muita gente limpando conectores MC4 diferentes, com ferramentas inadequadas. O teste para você detectar se a usina foi bem feita é tração na mão só. Quantas vezes eu fui em usina e abri os conectores e o conector saiu na minha mão. Porque não foi feita uma crimpagem adequada. Aquilo ali vira um foco de incêndio. Então, a gente tem muitos componentes de AC sendo usados em corrente contínua. Cabos, proteções, DPS sendo usados de forma irregular. Aí você olha para os painéis fotovoltaicos aqui. Tem uma chaminé, uma sombra, painel olhando para todos os lados. Tem tecnologia adequada para trabalhar desse jeito, gente? Tem. Um inversor string convencional ia se ferrar ali. Mas se você usar um otimizador de potência ou microinversor, vai se ferrar menos. Mas, de qualquer forma, a sombra é implacável independente da tecnologia. Pragas. A gente tem muitas pragas nas usinas. Então, eu tive um instalador meu que pulou do telhado porque foi atacado por abelhas e marimondos. Tive um instalador que foi picado por cobra, rato, lagartixa, pombo. Existe um grupo só de ataque aos pombos no WhatsApp. Como eliminar o cocô desses safados nos painéis. Eliminar os ninhos. Tudo isso, vocês vão entender que isso é muito importante. Aqui o painel pendurado. Não sei se vocês vão ver, mas ele está na borda. Painéis quebrados aqui é mais comum no rio. São balas perdidas. A gente sofre com balas caindo nos painéis fotovoltaicos. Não é típico do rio. Muitas propagandas, gente, com gente pisando em cima do painel. Não se pisa em cima de painel fotovoltaico. Painel fotovoltaico aguenta um carro em cima. Se passar um carro, provavelmente ele não vai quebrar, visivelmente. Mas, internamente, as células vão ser dilaceradas. E aquilo na termografia vai ser facilmente detectado ou num teste de eletrominescência. Você perdeu aquela célula, a partir do momento que você pisou em cima dela. Só que você não vê. Então, tem vários vídeos explicando e muita gente fazendo propaganda com gente sentada em cima do painel. Então, ainda, roedores, roendo os cabos do lado de corrente contínua. Então, tem que cuidar para a proliferação de roedores. Problemas de isolamento na usina. Cabos partidos, rampidos. Esse é um dos ensaios de segurança que são necessários. É necessário testar o isolamento de uma usina. Se ela não estiver bem isolada, eu vou ter uma corrente de fuga, vou ter problemas de incêndio. Às vezes, os inversores não vão funcionar adequadamente. Aí, a culpa fica no inversor. Aí, o cara fala assim, eu vou tirar o terra, então, porque o problema acaba. Tem muita gente desconectando terra da usina para o inversor não detectar que há uma falha a terra. Achando que resolveu o problema. Na verdade, está matando o consumidor da outra porta. Ensaios de termografia. Em breve, todos vão ter que ter uma câmera termográfica. A termografia e a eletrominescência indicam muita coisa numa usina fotovoltaica. É um excelente diagnóstico do estado de conservação dos painéis, das instalações elétricas. A sombra, todo mundo... Essa imagem termográfica aqui é exatamente o resultado dessa sombra. A sombra, ela se transforma numa resistência, num sugadouro de corrente. E sobreaquece o painel. Então, você consegue ver exatamente isso. Isso aqui são peixes, gente. Uma usina nossa no Rio de Janeiro. Fica na beira-mar. Então, as gaivotas vêm, pegam o peixe dentro do mar e regurgitam em cima da usina. A usina fica lotada de peixe. Então, a gente faz uma termografia. Esse aqui é o telhado dessa usina. E aqui os peixes. Isso aqui é uma foto aérea que a gente fez com a câmera termográfica com drone. A gente, na verdade, fez isso porque todos os DPS dessa usina, 60 DPS, queimaram. A gente teve uma descarga atmosférica ali na praia da Guarabara. Todos os DPS queimaram. Não tivemos problema em nenhum inversor. Foram protegidos, mas eu tive que trocar 60 DPS. E depois eu fui fazer o quê? Uma termografia para analisar se aquele surto tinha afetado os painéis. Felizmente, não detectamos nenhum problema devido ao surto. Mas, efetivamente, os peixes continuam apresentando pontos quentes na nossa usina. Incêndios. Temos poucos no país. Perfeito? Mas incêndio é um negócio que vocês têm que levar muito a sério. E, casando com incêndio, levar muito a sério o tema seguro. Asegure-se e coloquem seguros dentro do seu negócio. Perfeito? Seguro de risco de engenharia, seguro de obras, seguro de vida para os funcionários. Porque, efetivamente, é uma tecnologia que, independente do tamanho de novo, pode ser um painel na sua mão que você pode morrer. E pode ser centenas. E o incêndio de uma usina fotovoltaica, você não apaga da forma mais adequada possível. Não é uma forma tão simples de apagar. Estruturas mal conectadas. Muitas estruturas voando pelo país. Então, um dos resultados. Os clempos todos soltos na usina. Amarrações estranhas. Improvisos de estruturas. Saiu um artigo recentemente de telhados. Ou seja, inúmeros telhados começam a aparecer na internet caindo. Eles falam, a culpa é do telhado. É do painel fotovoltaico que está em cima. Então, hoje, gente, usinas nossas, por exemplo, eu não faço instalação mais para algumas empresas se ela não me entrega um laudo que o telhado vai aguentar a sobrecarga daqueles painéis. Em residências, isso talvez seja menor. Mas em grandes instalações comerciais, telhados comerciais, industriais, postos de gasolina, é obrigatório ter um engenheiro civil ou um engenheiro mecânico fazendo um laudo da sua estrutura. Não corram esse risco de ter que pagar, como tem empresa pagando o processo, por dando morais, inclusive, de feridos, porque o teto caiu na cabeça do dono de uma empresa. Isso vem acontecendo e a gente precisa falar porque a culpa não necessariamente é dela. Não é aqui, os telhados rompendo. Isso é o problema da energia solar? Não necessariamente. É porque é um problema da engenharia. Não foi feito um bom projeto do telhado. E aí, quem foi botar o solar ali também não fez essa análise. Então, tomem cuidado com isso para não serem surpreendidos. Nas usinas de solo, nós temos enfrentados problemas diversos, só que o meu telhado agora é o chão. O chão tem outros problemas. Ele afunda, ele alaga. Se você não faz uma sondagem muito bem feita, um estudo de solo muito bem feito, você vai usar concreto, vai parafusar. Que solução você vai adotar? Então, essa usina, por exemplo, que está aqui, que vocês estão vendo no rádio Rio aqui, essa usina foi instalada em menos de um mês, metais da usina afundou. Porque não sabiam que tinha um lago que estava seco, tinha uma flora de água. E aí, eles tiveram que colocar uma estaca de 11 metros de profundidade para subir aquela usina de novo. Então, gente, a velocidade do vento, tem usinas nossas que a gente já mediu 125 km por hora, batendo nos tráquias e nas usinas. Então, muito cuidado com a questão do vento. As estruturas precisam estar muito bem fixadas e calculadas. O conceito de aterramento e proteção, na minha visão, é nulo. Eu tenho visto muita coisa no mercado e a gente detecta a falta de terra em muitos. E o conceito de terra, para muitos, é isso aqui. É enfiar o cabinho dentro da terra. Aqui tem um vazinho de terra. Aqui o cara pegou o cabinho, botou num vazinho. Está aterrado. E há uma confusão de terra com proteção, com continuidade, com SPDA. Então, existe um mix de ideias que você pode colocar a sua usina. Você tem que aterrar a sua usina no SPDA do telhado? Depende. Depende do tipo de coordenação de proteção. Depende do DPS que você vai usar para proteger contra o surto. Senão, a sua usina vai para o saco rapidamente. E o Brasil é um dos países que mais tem raios. Corrosão. Não sei se é um problema para vocês aqui. Mas quem vai trabalhar à beira-mar, vai estar sofrendo com um problema de corrosão. Aterramento. Os conectores MC4 falhando por problemas de crimpagem. Então, a termografia na usina, você detecta isso. Consegue avaliar que aquele ali vai romper antes de romper. Porque na hora que rompe, aquilo pode se tornar um ponto de gestão de cabos. É muito comum ver o pessoal misturando AC com DC. Pode colocar AC com DC do ponto de vista elétrico? Tudo bem, mas no futuro quem vai cuidar daquilo? Desce numa casa e você desce os cabos de corrente contínua dentro do mesmo eletroduto que tem o sistema de corrente alternada. Aí chega o dono da casa lá, tem dois cabinhos vermelho e preto aqui, vou cortar eles. Pá! Corta os dois. O que vai acontecer? Vai se ferrar. Ele vai desligar o disjuntor, mas eu vou ter o quê? Aquilo vai estar vivo. Então, sinalizar que aquela energia contínua existe e separá-la da parte AC é prudente do ponto de vista de segurança. Legal? Componentes mal utilizados, travar as coisas, usar as gambiarras, os recursos técnicos avançados aqui, não vai desarmar o disjuntor. Não vai desarmar e pronto, eu tenho a solução e eu vou fazer. A gente tem captado, não que eu tenha visto isso no solar, mas quero fazer um parâmetro que eu tenha visto isso com as gambiarras. Extensões de usinas fotovoltaicas feitas com faca e com fita isolante só, por exemplo. Está mais comum do que a gente imagina. Aqui, na verdade, o disjuntor é o desafio. Olha aqui o eletroduto invisível com o disjuntor de proteção aqui. Perfeito? Então, não tem muita lógica fazer isso. E aí você começa a ver os desafios da instalação. Pessoal, problemas de instalações não tem fabricante nem nome, perfeito? Não é que está aparecendo fabricantes ali, tem vários produtos aqui. Ali, a qualidade da instalação é que detona, em geral, os produtos que são utilizados. Stringbox pegando fogo. Aqui a combiner pegou fogo. Porque utilizou-se o que? Um sistema de proteção, um DPS, que não era adequado para atuar com o sistema de surto do lado DC. Ele abre, fica contínuo e pega fogo. E continua pegando fogo. E aí queima tudo. Gestão de cabos. Segurança do trabalho. Outro item que a gente vem batendo bem. NR10, NR35, NR18. As empresas obrigatoriamente têm que ter os funcionários registrados. Que saibam trabalhar num telhado com cinto de segurança. Entendam o que é uma linha de vida. Perfeito? Eu contei que meu funcionário pulou porque foi atacado por um enxame de abelhas. Saiu no jornal. Mas ele pulou, mas ele estava o quê, gente? Com cinto. Então, ele caiu dentro de uma sala de aula. Ele varou o telhado. Ele pulou e atravessou o telhado. E estava ele igual espantado com os alunos da universidade vendo ele pendurado. Porque ele foi atacado por um enxame de abelhas. Então, tudo isso pode acontecer. E é importante a gente precaver. E, finalmente, gente, entender o seguinte. Cuidem melhor da composição de custos da sua empresa para não matar o mercado antes de nascer. Perfeito? Não reduzam os preços. Não se matem no mercado agora. Não é a hora de fazer isso. O mercado é novo. É um momento de prosperidade para quem está trabalhando. Ganhar o dinheiro que precisa. Sem sacrificar o payback da usina fotovoltaica. Já é suficiente para o consumidor entender aquilo. Então, a gente não precisa ofertar usinas a R$ 2,00 o watt. Você consegue vender a R$ 5,00, R$ 6,00, R$ 7,00 o watt ainda? Perfeito? Basta ter inteligência de mercado para vender com qualidade, com preço, para que vocês mantenham uma relação de longo prazo. Senão, a empresa está fadada ao fracasso. Legal? Pessoal, muito obrigado. Se quiserem conversar comigo, café.barregosolar.com.br. Não vamos falar mais de certificação. Qualquer coisa, estamos às ordens. Beleza? Muito obrigado. Tudo de bom. Bem, em nome da comissão organizadora, Carlos, muito obrigado pela sua participação. Bem, só lembrando aos senhores que, após a participação dos nossos convidados, nós teremos, então, no finalzinho, as participações dos senhores com as perguntas, ok? Então, eu estarei do ladinho de vocês. É só sinalizar. Eu vou levar o microfone a cada um de vocês que fizeram as perguntas. Perfeito? Então, na sequência, eu passo agora a palavra ao doutor Roberto Waller, ele que é da USP, que vai dar sequência, então, com o tema Qualidade de Instalações e Certificação. Vamos, então, ouvir-lo. Bom dia, pessoal. Olá, sou o doutor Roberto Waller. Bom, já perceberam que eu sou estrangeiro, mas eu tenho muita experiência trabalhando aqui no Brasil, principalmente com instalações off-grid. E eu sempre falo, quando começo essas palestras, eu tenho duas palestras, uma palestra que eu apresento aqui e outra palestra também que é muito parecida com o café, onde mostro muitos problemas que estão acontecendo nas instalações. Qualquer, assim, o que é a mania, infelizmente, que a gente tem no mercado, né? tentar pagar o mais barato pelo que a gente quer, né? E é normal, é natural das pessoas. Quando a gente vai comprar um celular, o que a gente faz? Entra no Google, começa a procurar qual que é o mais barato e vê qual loja vai atender o que você quer. Às vezes, você se ferra, às vezes você manda bem. Só que quando a gente fala de qualidade de instalações fotovoltaicas, qualidade de instalações fotovoltaicas, né? Normalmente, instalação fotovoltaica é uma instalação elétrica. Certo? É um gerador de energia. Assim que você está instalando lá em cima monos fotovoltaicos, você poderia estar instalando um aerogerador, poderia estar instalando um gerador a diesel. Então, é uma instalação elétrica. E a gente tem dois componentes básicos. Nós temos a qualidade dos produtos que a gente vai escolher e a qualidade do serviço, né? A empresa que vai fazer o projeto, a instalação, né? Em algum momento, ele vai ter que dar o suporte para a manutenção, certo? E também tem que estar incluído aí o comissionamento. Então, vamos falar dessas partes, né? Porque, infelizmente, como falei, o mercado fotovoltaico, ele herda todos os problemas do mercado elétrico, de instalações elétricas, tá? O que que é? Quem vocês contrataram, né? Quando vocês precisaram fazer uma instalação dessa residência? Contrataram um engenheiro eletricista para fazer um levantamento de cargas? A instalação elétrica foi feita por um técnico eletrotécnico ou engenheiro, sei lá, para fazer as coisas? Quem que vocês chamam quando vocês precisam trocar o disjuntor? Quando vocês precisam trocar, por exemplo, o chuveiro? Quantas residências? Quem tem uma residência aqui com um DF, né? O disjuntor residual? Um elemento que o custo, né? Para muitos pode ser alto, né? Dependendo assim. Mas o resultado desse, né? O que que a gente ganha instalando um disjuntor residual? Segurança, né? Para reduzir o risco de choque elétrico. Se vocês pegarem, né? O anuário estatístico da Bracopeu, são acidentes elétricos, metade dos acidentes estão relacionados com choque elétrico. Então, já é uma coisa, é uma realidade, está em 54 a 10, mas mesmo assim, quantos de nós instalamos um DR na nossa residência? Mesmo sabendo isso, mesmo aqui tendo profissionais, muitas vezes engenheiro eletricista, quem que já instalou um DR? Quem que já instalou um DPS, né? Sabendo o custo-benefício para não queimar nossa televisão, nosso computador? Então, é a mesma situação que acontece com o fotovoltaico. A gente se importa muito com o investimento inicial, né? Quanto mais barato a gente pagar, a gente fica contente, né? Ainda dá um chorinho para o integrador, para a empresa, para que ainda dê um desconto maior. Só que, como ontem estava falando com o professor Pinho, ele deu uma frase muito boa, que ele tinha lido num cartaz, né? Num cartaz de uma universidade, ele tinha feito assim, né? Tem boa qualidade, né? Rapidez e preço bom, barato. Realmente, você só pode escolher três desses itens. Desculpa, desses três itens, você só pode escolher dois. Porque uma instalação que é boa e que é instalada rapidamente, não pode custar barato, certo? E uma instalação que é rápida, mas não é boa, vai sair realmente barato. Então, tem essas questões para a gente começar a pensar, que a gente tem que começar a pensar, não somente no investimento de hoje, a gente tem que começar a pensar no investimento futuro. Se essa instalação vai dar uma dor de cabeça, a cada ano a gente vai ter que... Tem uma manutenção normal, né? Uma manutenção normal que justamente sujeira, né? Principalmente isso, né? E uma inspeção visual. Mas, se todo momento, esse inversor fica... O inversor que a gente instalou, seja microinversor, seja otimizador, seja inversor string, fica parando o tempo inteiro, né? Se o que foi prometido, no momento em que a gente comprou a nossa instalação, não está sendo gerado, então, significa que a gente não fez um investimento tão bom quanto a gente desejava. Aqui mostro algumas fotos, justamente, porque as qualidades de instalação são isso aqui, né? Quando a gente vê instalações elétricas, muitas vezes, a gente mesmo faz essa instalação, né? E a gente vê cabos pendurados, né? Vemos disultores que ficam desarmando o tempo inteiro, né? Então, não vai ser diferente em fotovoltaica. Fotovoltaica é um mercado, só nasce para todos. E aí, virou o que a gente chama um novo Uber, né? Que está com uma... Que tem problemas de renda. O que ele faz? Tem um carro, começa a ser motorista de Uber nas horas vagas. Beleza. Muitas empresas fazem o mesmo. Então, não estão conseguindo pagar as contas, abre a nova linha de energia solar e muitas vezes não se capacita adequadamente, né? E a gente vê coisas como essa aqui, que deveria... Não, deveria ser a coisa mais incomum, mas é muito comum. Muito mais do que desceria. Que é o seguinte, né? Pessoas instalando, ou às vezes fazendo manutenção no módulo, pisando em cima do módulo, né? Ou aqui, como eu mostro, né? Que esse é um vídeo... Eu tirei o pré-inscrito em um vídeo comercial, onde o cara, para mostrar que o sistema estava funcionando, ele mesmo fazia, produzia um arco elétrico. Gente, parece brincadeira, a gente dá risada, né? Mas é uma reflexão que vocês têm que começar a fazer. Em vocês. As instalações que fiz há anos atrás, né? Realmente, eu não faria mais do mesmo jeito. Por quê? Não é porque eu estava sendo errado. Há anos atrás, a gente não tinha todas as ferramentas que temos agora. Não temos todo o conhecimento que temos agora, né? Então, a qualidade das instalações sempre deveria melhorar. A gente tem que estar aprendendo, a gente tem que ser francos com nós mesmos. Aonde que a gente tem uma fraqueza? O que está faltando estudar? O que está faltando comprar para que a nossa instalação seja boa? Então, é isso aqui, né? Vai ter uma parte que a gente prometeu, né? Um valor de uma produção. E a gente espera que esse valor seja atingido, né? A produção esperada e a produção real. E para isso, a gente não pode errar nenhuma desses componentes, que é o projeto, a instalação, o comissionamento e a manutenção. Isso, se a gente errar algum desses passos, ou mais de um passo, o que a gente vai ter? Manutenção elevada, novamente, inversor parado o tempo inteiro, por dar um exemplo, mas não é só inversor. Redução do desempenho. O sistema não vai produzir o que a gente quer. O principal, risco às pessoas e ao patrimônio do cliente. Se o sistema pegou fogo, se o telhado que estava aí, que começou a receber módulos fotovoltaicos, cai, e uma pessoa morre, quem é responsável por isso? Então, é muito importante começar a pensar nessas questões. E, obviamente, aqui, aperta a confiabilidade na tecnologia. Eu, que sou da área de off-grid, ainda conheço muitas comunidades que não querem saber nada da energia solar, porque a experiência que eles tiveram com a energia solar foi negativa. Porque, justamente, por falta de manutenção, às vezes, por falta de um bom projeto de instalação, o sistema parou de funcionar muito antes do prometido. O prometido foi 25 anos, parou de funcionar no primeiro ano. Misma coisa com aquecedores de água. Quando também o sistema de aquecimento de água virou um boom há uns anos atrás, todo mundo também, quem era canador, também começou a instalar sistemas de aquecimento de água. Só que o sistema de aquecimento de água tinha uma pegadinha. Dentro, geralmente, tem uma resistência, que é para complementar, quando o sol não é suficiente. Só que, quando os sistemas são mais projetados, o que acontecia? Em vez de captar, gerar mais energia com o sol, começava a usar essa resistência. Então, a conta, em vez de aumentar, desculpa, em vez de diminuir, aumentava. Então, temos que ter muito cuidado com não queimar nosso filme. Quando a gente fala mal do concorrente, isso pode também ser refletido na gente. Quando a gente vê que o concorrente teve um sinistro, aconteceu um sinistro com uma instalação dele, a gente não deveria festejar. A gente deveria se preocupar. Por quê? Porque essa notícia vai se espalhar e vai ser muito mais difícil para a gente convencer nossos clientes que a gente está trabalhando da maneira certa. Há alguns exemplos de problemas que eu vejo. Eu não coloquei fotos porque achei que meu tempo era menor hoje. Mas, vemos problemas tanto na avaliação do projeto, como escolhe componentes que não são próprios para instalações fotovoltaicas. O fusível tem o GPV, um fusível especial para fotovoltaico. O DPS não pode ser um DPS em corrente alternada, nem pode ser um DPS em corrente contínua, só em corrente contínua. Tem que atender a IEC 50.539-11. Então, especial para fotovoltaico. Coisas. Não fazer um laudo estrutural, não fazer um estudo de solos, como mostrou quando ele vai fazer uma instalação de solo, não escolher estrutura e fixação adequadas para o entorno. Entornos muito salinos precisam de materiais especiais com tratamentos especiais. Entornos muito úmidos também que tem, tem que ter a proteção adequada. Entornos com muita carga de vento, além de atender a NBR-6123, tem que ter fixados adequadamente para que, literalmente, esse sistema não saia voando pelos áreas. E na parte de instalação, também, a gente vê vários problemas. Como falei, só para alguns exemplos, essa mania de caminhar em cima dos modos fotovoltaicos, que é um síntoma, para mim, é um síntoma de que coisas piores vão acontecer nessa instalação. Porque toda pessoa que foi capacitada adequadamente deveria aprender que não se deve pisar nos modos fotovoltaicos. E os outros exemplos que justamente estão englobados a isso. Uma crimpagem, por exemplo, dos conectores. O uso de conectores inadequados. A gente, às vezes, para diminuir os custos, importa conectores MC4 lá na China. Obviamente, quase toda a produção da China, mas não estou falando disso. Mas, sem saber conferir se esses conectores são realmente adequados para a nossa instalação. Cabo, o condutor. O condutor que a gente utiliza para a parte CC atende a NBR, a 1,5-1,5-1,2. Por quê? Porque esse condutor tem que suportar as temperaturas ambientes, de temperaturas até 90 graus e menos 40 graus Celsius, e tem que ter proteção ultravioleta. Às vezes, para economizar, coloca um cabo qualquer. Aí, já estamos errando. Esse condutor que a gente está instalando não vai durar o que tem que durar. E representa o risco justamente para a formação de arcos. E coisas como essas aqui, que não é problema do produto, é problema de mão aperto. Ou coisas como essa aqui, que saiu no canal solar, do professor Marcelo Villarba, que foi um problema, não do inversor, foi um problema de corrente reversa. O projetista colocou duas estrigas em paralelo e colocou uma estriga com mais módulos que a outra. Automaticamente, vai dar corrente reversa. E lembrando que o 16612 já nos dá dicas, a norma que eu vou falar daqui a pouco, sobre como fazer isso. Seres fotovoltaicas conectadas em paralelo não podem ter uma diferença de tensão maior aos 5%. Seres fotovoltaicas instaladas em paralelo não podem ter uma inclinação diferente maior a 5 graus. E uma orientação maior a 5 graus. Então, já temos um material justamente para começar a adequar nossas próximas instalações para evitar esse tipo de problemas. Coisas como essa, que eu falei, não são boas para ninguém. Nas notícias, um cara caiu do telhado, esse sistema numa concessionária, onde o sistema pegou fogo, esse telhado que caiu. Por quê? Porque vai ser cada vez mais difícil fazer com que nossos clientes acreditem que a tecnologia é boa. Pensem, sempre quando vocês forem fazer uma venda, pensem em vocês. se vocês pagariam por um sistema que custa 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais, se vocês não acreditam nessa tecnologia, se você tem dúvida, tem medo que esse sistema não vai funcionar o tempo que ele tem que durar, o cliente também não. Então, o que a gente propõe? Infelizmente, eu não pertenço nem a BGD, nem pertenço a B Solar. Eu sei que cada grupo tem as associações, tem a Bens também. Tem-se uma maneira de trabalhar e abordar essa questão de melhorar a qualidade das instalações. Minha proposta, como pesquisador, é a seguinte, o que eu enxergo. O primeiro passo, a gente tem que começar a capacitar nos instaladores. Eu já conversei com muitos integradores, que me perguntam, Roberto, de que adianta eu capacitar meu instalador se amanhã ele vai virar meu concorrente? Ele vai abrir a sua própria empresa e vai começar a instalar sozinho. É, tem jeito de fidelizar a sua equipe, mas pensemos que assim, a capacitação de nossa equipe é um investimento, não é um gasto, é um investimento. Por quê? Porque uma equipe bem treinada vai fazer o serviço da maneira correta, com maior velocidade, com menos chance que você tenha que refazer esse trabalho depois, porque não apertou bem o conector, ou porque queimou o conector, atendendo as normas de segurança exigidas pelos fabricantes, porque assim, realmente, essa é outra mania que a gente tem, que não lê os manuais do fabricante. E muitas vezes, a gente perde a garantia por questões bobas. Por que a gente não lê? Espaçamento entre o inversor. Você tem que dar uma, deixar um espaço justamente para permitir que esse inversor seja arejado e não trabalhe em uma temperatura muito elevada. A gente respeita sempre isso? Muitas vezes não. Aperto. O aperto. Tem inversores que você tem que apertar com o torque certo. Por quê? Porque você danifica o inversor. Tem uma questão detrás. Mas, muitas vezes, o cara não sabe. Também pode perder a garantia por causa disso. Então, é importante justamente isso, capacitar nossa equipe para evitar que tenhamos que refazer o trabalho com maior frequência. Mas, como novamente, qualquer problema, todo mundo agora, temos uma grande oferta de cursos. Eu não vou entrar no justo valor, qual que é bom, qual que é ruim. é uma decisão de vocês. Tem cursos que são online, tem cursos que são práticos, presenciais. Tem cursos que são ministrados por universidades, tem cursos que são ministrados por empresas. Infelizmente, a gente não tem uma padronização do conteúdo desses cursos. Então, tem cursos que ensinam que têm muita mais carga horária, tem cursos que têm muita pouca carga horária praticamente com um dia. Já sai todo um instalador formado. tem os cursos online também. Eu não falo mal do YouTube, em algum momento eu também vou virar YouTuber também, eu acho. Mas, a importância é que muitas vezes, e eu tenho emoção que falam, tem pessoas que não querem fazer uma capacitação porque, bem, no YouTube eu aprendo tudo. Só que é importante justamente começar a conferir quem está passando essa informação. Porque muitos de vocês provavelmente hoje estão instalando, amanhã vão abrir sua própria empresa para a capacitação. Então, temos que ter muito cuidado para repassar umas práticas, que é isso justamente o que está acontecendo. Então, qual se a gente passa? Certificação. A gente precisa, não podemos obrigar todo mundo que seja certificado, que seja, não, mas é importante que o mercado aprenda o valor da certificação. Certo? Então, o Senai está nesse processo. E um exemplo que eu leio muito claro de uma pessoa que são certificadas são esses engenheiros eletricistas. Eles estudaram por quatro ou cinco anos, ganharam um diploma e eles estão aptos para fazer projetos elétricos. São pessoas que estão certificadas. Não estão certificadas em fotovoltaico necessariamente, mas tem toda a capacidade para fazer um bom projeto fotovoltaico. Só que muitas vezes que acontece, o cara não atua como projetista, atua como despachante. Ele simplesmente empresta sua assinatura num projeto que ele não fez. E aí vemos problemas, como o hospital que pegou fogo na semana passada, o centro de treinamento do Flamengo que pegou fogo no começo do ano. O próprio Brumadinho, por mais que não tenha uma instalação fotovoltaica, alguém assinou um laudo falando que tudo está bem. Será que ele realmente estudou? Essa pessoa estudou? Estudou o que estava assinando, na verdade? Terceira etapa, comissionamento. É importante que todas as empresas instaladoras incluam dentro das suas rotinhas de instalação o comissionamento do sistema. lembrando que já existe uma norma de comissionamento ao meio 16274, que tem dois níveis de comissionamento. O nível número um é de segurança das instalações elétricas. O nível número dois é para ver a avaliação do desempenho, para acasar justamente o que foi prometido, o que foi projetado através de software, na unha, na unha, Excel, foi o que está sendo produzido. O nível número um, todos os testes que estão aí, com exceção da medição da resistência e de insolação, que é um pouquinho mais complexo, precisa ser um megômetro, mas o resto dos ensaios podem ser feitos com um multímetro. E no máximo, talvez, comprar um alicate amperimétrico para a medição da resistência. Então, dá para fazer isso. Não deixem, não instalem um sistema, a vez a gente só liga o inversor e vê que está funcionando e deixa aí parado. A gente precisa ir com a equipe lá, subir lá em cima do telhado, apertar todos os grampos para ver que o sistema novo está saindo, ver que os cabos, no momento que a gente fez as conexões, as conexões não estão expostas ao sol, porque por mais que tenha essas proteções, a gente precisa ter mais segurança. Se possível, utilizar eletroduto, porque o cabo, certo, o cabo tem proteção ultravioleta, tem todas as condições, mas tem muitos locais onde tem problemas com maritaca, maritaca morre do cabinho, e aí, o que vai acontecer? O cabo vai perder a isolação. Então, precisamos pensar em condicionamento. Nesse aqui, o nível número 2, como falei, é um pouco mais complexo, mas o nível número 1 já deveria ser parte da sua rotina. E aí vem os outros passos paralelos que temos que falar. O primeiro, e isso vai, essa é a mensagem que vai tanto para as empresas pequenas quanto as empresas maiores, distribuidores, para treinar nossa equipe de marketing. Por quê? Porque eu vejo no Instagram, no LinkedIn, inclusive nas revistas, que as pessoas, que as empresas que fazem, compram essas fotos de bancos de fotografias, e não estão vendo que estão passando mais práticas para o mercado. Essa fotografia eu gosto muito porque ela mostra os dois problemas. Temos o problema do instalador, que não sei se é exatamente o instalador, ou o modelo, mas ele, para chegar daqui, ele pisou todos os módulos, e aqui também o problema do projetista, porque o projetista que fez essa instalação não criou um caminho para que a pessoa acesse a esses módulos. Duplo problema. E esse EP, exatamente, essa foto mostra que não tem EPI, nem para segurança em trabalho em altura, nem para segurança com trabalho em eletricidade. E aqui vem a outra parte que também estou bem preocupado. Eu sei que o mercado tem muitas preocupações com a mudança da restrição 482. Mas a gente também tem que se preocupar com a qualidade dos produtos. Por quê? Pessoal, infelizmente, o Inmetro está sendo desmanchado. Tem uma questão que justamente fala para facilitar o mercado. então, todos os programas e certificação que tinham o Inmetro, provavelmente muitos vão fechar. A gente está ainda na beira, mas não sabemos o que vai acontecer com a parte solar. Mas lembrando que os componentes fotovoltaicos que são ensaiados atualmente de maneira obrigatória, temos dois. Todos os módulos fotovoltaicos e os inversores fotovoltaicos ATD-SK. Realmente, a gente precisa dar uma refinada nessa RAC para aumentar, por exemplo, no caso dos módulos fotovoltaicos, uma coisa importante entender, que a certificação Inmetro não garante a qualidade do módulo fotovoltaico. Ele é um pequeno filtro para dar uma responsabilidade a alguém que está importando esse modelo, modelo e marca do módulo, aqui, para que caso acontecesse algum problema, essa pessoa seja responsável. Mas ela, essa certificação Inmetro, eu falo porque eu pertenço ao laboratório onde a gente faz esse trabalho, ela só pega cinco ensaios, dos 18 ensaios que são feitos pela IEC 61215. Então, não é garante de qualidade, mas mesmo assim a gente precisa manter. Por quê? Porque se a gente vê literatura internacional, por exemplo, esse estudo aí, Rena, vê que países onde existe algum tipo de certificação, esse aqui são vários fornecedores, essa linha aqui é a potência prometida no módulo, então, onde não tem certificação e foram feitos ensaios que estão chegando no mercado, vemos que o fabricante está enviando módulos com potência inferior ao que prometido e onde não tem certificação, a média está superior. Então, é importante melhorar esse mecanismo de qualidade. Inversores também. Um inversor fabricado em outro país que foi projetado para funcionar em uma rede com 50 Hz não vai funcionar exatamente igual em uma rede de 60 Hz como temos aqui no Brasil. Um inversor que foi projetado para uma rede que é mais estável não vai funcionar nas mesmas condições da rede inestável que a gente tem no Brasil. Então, precisamos que todos os inversores atualmente só vamos até 10K. E isso era porque no momento os laboratórios que estavam credenciados não tinham capacidade para fazer ensaios para inversores maiores. Mas precisamos elevar mais essa valia. Precisamos que os inversores pelo menos até 65K comencem a ser avaliados. E aqui, em três anos, os inversores até 5 MB também deveriam ser avaliados. E não estou falando que têm que ser avaliados em um laboratório aqui no Brasil. pode ser um laboratório internacional. O importante é que eles têm que atender as normas que a gente tem. A 1.6149, por exemplo. E o PABOM? NR16690 já foi aprovada. Começam a estudar essa norma, precisam adequar seus instruções para essas novas mudanças. E o compasso final, e aí justamente onde eu gostaria que a ABGD, a AB Solar, a Academia, as universidades, deem essa força porque precisamos educar nosso cliente. O cliente tem que começar a entender o que ele está comprando. Porque se eu trago dois módulos, ele não vai identificar qual módulo tem um baquitite boa qualidade e um baquitite que vaga junto. Ele não vai saber identificar. Ele não vai saber identificar qual inversor é bom, porque na verdade a maioria são bons. Por que ele precisaria de tal modelo inversor e não esse? Ou, por exemplo, coisas mais básicas que eu não falo assim, e a gente também tem que começar nessa educação, estruturas. Ninguém está olhando para as estruturas. E aí temos justamente o problema de estruturas sendo, apresentando problema e corrosão nos primeiros anos, porque simplesmente não foram projetadas para esse entorno. Veio instaladores, assim, o problema não é você fazer uma instalação sobre uma estrutura de madeira. Não tem problema nenhum. O problema é falar para o seu cliente que essa estrutura vai durar 25 anos sem manutenção. Aí que a gente está enganando. Então, se você está fazendo uma estrutura de metal, se você está fazendo uma estrutura de aço, avise o seu cliente que ele vai ter que fazer pelo menos uma pintura de um tempo em tempo. E também precisamos capacitar o cliente para que não aconteça uma coisa como essa, que é uma fotografia que eu tirei, um princípio, um problema onde o cliente no momento, o instalador provavelmente instalou tudo certo, mas o cliente precisou pintar uma parede aqui próxima e ele não entendeu que precisava proteger os módulos de algum jeito. Aí toda a tinta espalhou e danificou os módulos. Não sei se ele vai conseguir tirar essa tinta aí. Certo, pessoal? Então, obrigado. Esse aqui é o meu contato. Até uma próxima oportunidade. Bem, em nome da comissão organizadora, doutor Roberto, muito obrigado pela sua participação. E agora eu passo então a palavra ao doutor Aurelio Souza então para as considerações finais e depois então a pergunta dos senhores. A Jéssica lá no finalzinho, ela está com o microfone então para ajudá-los em questão das perguntas, ok? Passo então a palavra. Só para controle do tempo, a gente tem até as 11 horas Noel, até as 11 horas que a gente tem aqui que tem um coffee break intervalo. Bom, pessoal, excelentes participações aqui, gente com larga experiência. Acho que nessa mesa aqui tem quase 90 anos de experiência em energia solar. Todo mundo já fica de cabelo branco com exceção do Vale que eu não ouviu ali. Mas olha, café trouxe pontos super importantes que eu anotei aqui. Solar não é um produto de prateleira. Isso a gente já sabia há muito tempo. Não chega lá, compra, pega e como a gente compra um telefone, compra uma meia e calça e sai andando. É um projeto de engenharia. É um projeto que requer planejamento e o menos um até o mais 30. É um casamento de longo prazo. Muita gente não casa há tanto tempo assim. Depois do primeiro mês já quer separar. Consolar, a gente não consegue fazer isso. Foi falado da questão de ética, de qualidade não é tudo, mas tudo sem qualidade não é nada. Isso é importante também. O barato sai caro. Existem várias empresas hoje prestando treinamento, capacitação. Algumas delas assim, no seu marketing, na sua propaganda, fala, seja um instalador fotovoltaico, em dois dias você sai um especialista, não precisa nem entender de eletricidade. Isso eu já vi. Já vi. Pois é, ganha não sei quantos mil reais por mês, você não precisa nem entender de eletricidade. Está aí o que eles colocaram, que não é bem assim. Você tem um risco civil de incêndio, de fogo, de morte, de desabamento, de uma série de outras coisas que o brasileiro em geral não leva isso muito a sério, mas isso tem que ser levado muito a sério. O Valer fez um comentário também do professor Pinho, do que é do bom, do rápido e do barato. Realmente, essas três coisas não estão juntas. Bom, rápido e barato é só ir para a praia, porque é bom, é ser rapidinho, aqui não seja tão rápido e é barato porque não paga. Mas, se você estivesse na Alemanha, o acesso à praia é cobrado, se você estivesse em outros países, o acesso ao parque é cobrado, então não é tão barato. E uma coisa que o Valer colocou também, daquela questão do dono da empresa normalmente perguntar, não vou investir, não vou capacitar esse cara, porque senão ele aprende, vai sair, vai concorrer comigo. Aí tem um, agora não vou saber quem cotou isso, quem citou isso, mas imagina se esse cara não sai e fica o resto da vida na sua empresa. Também. Então, tem esse outro lado da moeda. Você não capacita, você não quer criar um concorrente, mas você mantém a pior qualidade de serviço dentro da sua própria empresa. Só vai refletir no seu próprio negócio, só vai ficar cada vez pior. Então, capacitação é investimento, investimento em qualidade, investimento em novos negócios, inclusive. Tem um cara bem treinado, ele vende melhor, ele instala melhor, ele dá manutenção melhor, a empresa prospera. e é isso que a gente está falando aqui. Tem várias normas que tem que ter seguido, o Valé colocou algumas delas aí, mas, em geral, capacitação não é levada a sério. Infelizmente, no Brasil, com os arranjos alternativos, os arranjos técnicos alternativos, é o nosso dia a dia. A gente vê isso na prática. Esses aqui foram alguns exemplos trazidos, mas, lá na universidade, na USP, a gente chega lá e diz, olha, eu vou entrar no ramo, eu queria ver como é o módulo fotovoltaico. Ah, esse aqui é legal, já vai meter na mão. Ele não sabe se está em curto, se está sendo um teste de isolamento, se ele vai tomar uma descarga e, dali mesmo, ele já cai duro. A gente encontra a gente em cima do telhado lá. Não, eu vim ver como é que funciona o sistema solar, lembra disso, Valé? Lá na USP? Quando a gente viu, estava um cara em cima do telhado com o filho, tirando foto. Ele subiu no telhado da administração do prédio porque tinha um sistema instalado e foi tirar foto. Então, essas coisas, a gente precisa cuidar porque esse é o futuro do nosso negócio. A gente tem pouco tempo, eu já falei demais, vamos pegar perguntas e comentários, se forem comentários que sejam breves, se forem perguntas bem objetivas para a gente maximizar o tempo. Estamos aqui ao longo dos dois dias e podemos tirar outras dúvidas. mas não negligencie a qualidade, a capacitação e a certificação da sua mão de obra e dos equipamentos. Tem um lá atrás, tem um aqui na frente. Tem outro ali. Bom dia, senhores. Meu nome é Giovanni Cunha e eu tenho uma pergunta ao palestrante de café. Sobre a questão do nosso negócio, tem algumas concessionárias na Europa que já vendem diretamente para os seus clientes a GDs. isso provavelmente vem para o Brasil, um exemplo, a EDP. Isso não poderia ser considerado uma concorrência desleal, dado o monopólio que essas empresas e distribuidoras já detêm? É um tema complexo, porque em todo o mundo as distribuidoras entraram de alguma forma com a empresa na área de geração distribuída. E não vai ser diferente aqui no Brasil. Elas vão entrar, vão montar as suas empresas, elas terceiriam quase 100% das instaladoras, então elas não têm equipe própria para fazer, 90% delas não têm. O que vem acontecendo no Brasil na verdade é que a fonte de recursos para elas concorrerem com o mercado é que criam uma concorrência desleal. Ou seja, utilizar recurso público, utilizar recurso que deveria ser utilizado para doar equipamentos para entidades carentes, escolas, hospitais ou servir de exemplo, estão sendo usados para criar valores fictícios à percepção da população que aquele kit de energia solar é mais barato. Isso eu considero concorrência desleal e prejudicial ao desenvolvimento do mercado. Agora, a companhia tem acesso a informações privilegiadas? Tem. Elas insistem em falar que não, que são empresas separadas, mas nós sabemos efetivamente que estamos no Brasil. Então nós sabemos que elas têm informações perfeitiadas. Os processos com as distribuidoras têm se tornado uma selena para todos nós? Tem. E efetivamente não podemos duvidar que elas têm benefícios em relação a quem não concorre com eles. Existem ações sendo impetradas pela BGD, já foi junto ao CAD, a Bensolar também está indo junto ao CAD, conjuntas, para tentar achar uma solução para essa concorrência desleal que vem sendo praticada no mercado brasileiro. Então isso é fato. Vamos trabalhar com isso de qualquer forma, isso vai acontecer independente da gente querer ou não. E a única coisa que a gente tem é judicialmente, é judicializar essa questão da fonte do dinheiro, que usem o dinheiro e trabalhem com recursos e valores que estejam compatíveis com a realidade do mercado. Aí eu acho que o mercado desenvolve normalmente. Fazer enganar o consumidor eu já acho que é um problema que a gente tem que combater de forma bem grave, inclusive assim, não compre energia solar de uma concessionária, tipo uma campanha bem sacana, mas eu não sei se isso faz sentido também. Você vai brinquirar uma guerra que talvez não tenha frutos. Quer comentar? Não, é o que você falou, as europeias estão aqui, a Enel italiana, a EDP portuguesa, a AES italiana também, você tem a State Grid chinesa, que é a CPFL, a Neo Energia espanhola, que é a Bahia, a Pernambuco, o Rio Grande do Norte e agora a Electro lá em Campinas. Quer dizer, o capital internacional já tomou conta disso e a gente está no início desse mercado. Só para você ter uma ideia, na Califórnia tem um milhão de telhados a só lado. O Brasil tem 100 mil, quer dizer, só o Estado da Califórnia. Então, tem muito caminho pela frente. Agora, a gente tem que se organizar. Então, o Café é vice-presidente da BGD, tem uma agenda política, uma agenda regulatória em cima, diariamente em cima da ANEL, diariamente em cima dos agentes dos reguladores, do governo. Tivemos reuniões agora com senadores, enfim, a gente está batalhando para justamente botar a luz nessa questão que você trouxe. Mais um aqui, por favor. Bom dia, meu nome é Carlay. Você comentou sobre as escolas do Senac que está certificando. Você poderia nos dizer quais são no Brasil inteiro? E aí, eu vou aproveitar já fazer uma pergunta para ele, que nos últimos slides você falou de uma resolução que está sendo válida, mas eu não entendi qual é o número dela. Só para poder citar para a gente. É o Senais, você sabe qual é o que são? É o Senais que eu tenho certeza. Pugituba, em São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Santa Catarina estava em processo, em Sif. Mas tem vários outros em processo e é uma coisa que o Senai pleitia. Ele pede a autonomia para o Senai Nacional para ser um agente certificador. Os programas de treinamento, conhecimento, isso a gente fez dentro da associação com as universidades, com todo mundo. Então, a forma de certificar está pronta. o Senais é que precisa um cliente para ser um agente certificador local. E isso depende muito mais de vocês, como agentes do mercado, demandar ao Senai para ele demandar do setor, é o setor manda equipamento, manda coisas de teste para o Senai daqui estar preparado para aplicar. Isso aí. Às vezes, não tem uma percepção de demanda do Senai. Ou aqui na região não tem nada, não vou nem me movimentar para isso. Isso está acontecendo muito aqui na região norte, pessoal. O pessoal aqui está atrasado, no bom sentido da palavra. Não chegou ainda, junto. Quando você olha o gráfico de produção, de instalação de sistema de geração distribuída no Brasil, o norte é quase zero comparado com o resto do Brasil. 20º do Belém, 9 MB. Só o café tem 40 MB instalado. Então, por aí vai. lá na USP a gente forma a turma do Senai, não é, Valente? Se quiser comentar isso rapidinho. Não, a USP tem um papel importante e alguns anos atrás. Então, temos que lembrar que a energia solar, apesar que é bem antiga, a gente considerava o sistema sobre grid, a parte de um grid, o interesse da sociedade, do jeito que está agora, ter essas palestras com bastante pessoas, que não são somente do meio acadêmico, é recente. Então, por exemplo, na USP a gente participou do treinamento dos professores do Paulo Sousa, dos professores do Senai, então a gente fez um trabalho bem importante em relação a isso. Agora a gente está vendo os frutos disso. Em relação à norma que falei, duas normas são importantes. Além das 54Ds que vocês já conhecem, temos que ver a 16274, norma e comissionamento, e a 1669, o texto final, ele entrou em consulta por última vez em junho, o texto final já foi aprovado, então não sei quando que ele vai ser, vai estar em viência, mas não vai demorar mais de dois meses. Então é importante que todo mundo comece a estudar essa norma. Tem mais um ali, a gente tem mais cinco minutos para finalizar, se der tempo, mais um. Bom dia, André Amorim da Vela Solar. Eu queria saber a opinião da banca a respeito de um tema que foi vislumbrado agora no primeiro semestre, é a PEC 108, Projeto de Emenda à Constituição 108, que prevê a não obrigatoriedade de inscrição nos conselhos que regulamentam as profissões no Brasil, incluindo o CREA. Ou seja, vislumbra-se um cenário sem a obrigatoriedade da anotação de responsabilidade técnica por parte do engenheiro, do técnico. como conseguir um ambiente de qualidade no serviço, tudo isso que vocês pontuaram de suma importância, num cenário onde não se tem mais o engenheiro técnico obrigatoriamente para se ter ali a responsabilização do empreendimento. Obrigado. Obrigado pela pergunta, muito importante a sua colocação. Eu considero o seguinte, por mais difícil que seja a normativa da ANEL junto às distribuidoras, às CERES, uma regra que eu considero fundamental que assegura o mínimo, o mínimo óleo de qualidade é exigir o PT do engenheiro eletricista. Isso, assim, melhorou muito a minha percepção de mercado porque no aquecedor solar você não tinha obrigatoriedade de ser um engenheiro apesar de ser uma obra de engenharia térmica e nunca foi exigido uma ET sequer para alguém fazer uma usina de energia solar térmica. Então, eu acho que houve um grande avanço. Sempre a gente tem conselheiros do CREA na bancada, infelizmente a gente não teve dessa vez, para ele, inclusive, explicar o posicionamento. Então, assim, a minha visão é que eu não vejo com bons olhos o desmembramento, a destruição. Apesar de que a visão nossa profissional o CREA não serve para nada, não fiscaliza, só cobra a anuidade, mas eu tenho uma outra percepção quando eu me aproximo do CREA, os que têm braços apertados, braços torcidos. Então, a gente precisa achar uma outra forma de não perder a responsabilidade técnica nas usinas fotovoltaicas no nosso setor de geração distribuída. Senão, eu acho que vai virar um mercado de lâmpada LED quando a lâmpada LED nasceu. Aí vira uma caca geral, porque aí todo mundo vai assinar, aí o pedreiro, o outro cara, qualquer um vai assinar, aí eu acho que a gente vai perder credibilidade. No momento que o Valer falou que a gente está querendo tornar compulsório o ensaio de condicionamento da NBR 16274, seria uma saída para o nosso mercado melhorar. quem assina o ensaio de condicionamento? O engenheiro. Tem que ter um documento que comprove isso. Então, eu não vejo com bons olhos esses membramentos, mas não sei te dizer qual é o futuro, não chegou a nossos ouvintes ainda nas cenas de conselho que a gente ainda vai ter para analisar isso. o nosso tempo está acabando, não é, Noel? Mas, se fazermos só mais um aqui, tem dois minutinhos, o senhor já está com o microfone, não? Ah, tem um... Meu nome é Jefferson, eu queria fazer uma pergunta assim, realmente a gente tem que trabalhar nessa parte dos testes, os P&Ts nas fábricas que produzem os inversores, mas vocês acham isso viável? Porque o mercado hoje está sendo invadido por esses inversores vagabundos que vêm da China, está entendendo? E tem empresas que importam esses inversores, botam o selo da própria empresa e por baixo é produto de Xangai. Então, assim, como é que nós vamos viabilizar uma situação gigante dessa do invasão do mercado e tira o emprego dos brasileiros, tem gente que é predador na coisa, entendeu? Baixa o preço, bota lá embaixo e aí vem com material vagabundo e derruba você. Então, como é que a gente vai sair desse negócio? É uma pergunta bastante interessante, não tem bola de questão para isso, não. Mas, qual é a tendência? Vocês já estão muito tempo e têm contato com o exterior, o que é a tendência disso? Porque isso tem que moralizar, não está desmoralizado esse negócio. Bom, eu vou responder essa pergunta. Primeiro, vamos tirar essa ideia que todo que vem da China está em boa qualidade, porque a maior parte, se não falar da totalidade e quase todos os inversores que estão comercializando aqui, vem da China. O problema é que a China vende o que você quer pagar. Então, se você quer pagar por um produto barato, ele vai te fornecer um produto barato. Se você quer pagar por um produto de qualidade, vai te fornecer um produto de qualidade. O grande problema, como falei, é que a gente precisa de um mecanismo de certificação um pouco mais exigente. Do jeito que está sendo avaliado que está sendo avaliado atualmente, qualquer representante de um modelo que quer ser comercializando aqui, manda duas amostras para um laboratório credenciado aqui no Brasil ou no estrangeiro e você não sabe realmente se ele está mandando a noiva ou está mandando o que realmente ele vai comercializar. Realmente, tem esse furo. Depende da confiança do que tem. Mas, em esse mecanismo, realmente, entrariam muitas coisas piores. E eu vejo com preocupação alguns fabricantes, representantes, não são representantes de fabricantes, começando a homologar inversores híbridos sem existir ainda uma norma para avaliar inversores híbridos. Então, não sei o que está acontecendo no metro que está permitindo fazer isso. Não tem quase lógica nenhuma. então, realmente, a sociedade, a gente tem que ser um pouquinho, assim como a gente está reclamando agora de que não aconteça mais mudanças como a 422 e uma reclamação justa, a gente também deveria começar a reclamar que o sistema de controle de qualidade, os mecanismos de controle de qualidade, tanto as instalações quanto os produtos, em vez de diminuir, aumente e seja mais eficaz. Infelizmente, o nosso tempo acabou. vou pedir para o senhor falar com os dois aqui diretamente e só esse comentário que você falou. Realmente, hoje, uma das maiores empresas do mundo de inversores são chinesas, as maiores praticamente. Empresas que individualmente têm um market share de 20% global, 15, 20, 30% global. Então, realmente, aquela ideia de que tudo é Xangai já não é mais, mas existe isso que o senhor falou também. Então, realmente, vai passar pelo cliente essa decisão. Queria agradecer aqui os amigos, Café, Vale, parabéns pelo trabalho, salva de fome para eles. Senhores, em nome da Comissão Organizadora, agradecemos aos nossos participantes e agora, dentro da programação, nós teremos, então, 20 minutos para o nosso intervalo, para o café, ok? Daqui a 20 minutinhos, eu gostaria, então, de convidá-los para que retornem, então, a esse espaço para dar sequência. Por favor, então, autoridades, palestrantes, recebam agora o nosso carinho. Então, a a a a a a g